Eita, lelê! Dança, gatinho, dança! Venha dançar na balada. O Ismael, o Popoio e o Pato. Eita, lelê! Dança, gatinho, dança! Eu me mostro, eu me parei da voz Eu deixei a cara de mim, eu vou as recastrões aqui Como é só passar, meu travesseiro É a cara que eu cheguei, é que se eu faça E pega a graça, não tem mais nada Eu já tava louco, eu não busco tudo isso aqui Com o pé, valeu, mas não tem, meu travesseiro Como é essa cerveja, meu travesseiro Se ele veio voltar, se ele faltou tomar Se eu sorri, meu senhor, sou seu pai e agora Se ele veio voltar, se ele veio voltar Se ele veio voltar, se ele veio voltar Eu tento acordar, que eu não sou a gente Eita, lelê! Dança, gatinho, dança! Eita, lelê! Dança, gatinho, dança! Se você gostou, deste vídeo Deixe o seu like Inscreva-se No canal do Ismael Ative o sininho para receber todas as notificações Compartilha e deixe também seu comentário Ajuda muito a fortalecer no canal do Ismael Valeu! E até o próximo conteúdo